mais um saco ali ó rapidinho não foi? foi rápido moço difícil só foi jogar nas costas jogar nas... ixi! ô frasinho e tu tá com coluna ruim porque tu não falou moço? foi mas deu pra jogar nas costas moço e ele tá com a coluna doendo doente é rapaz olá pessoal tudo bem com vocês? pessoal tô aqui na roça do nosso amigo josefar conhecido como frazinho tudo bom meu amigo? tudo bem joan? nosso irmão aí de cristo nós vamos na roça dele aqui pegar um milho pra fazer uma palmonhada é tudo bom né? tudo bem é isso aí vamos pegar os milho aí o Goiânia também tá aqui minha sogra e aí Goiânia o pessoal quer ir lá mais longe né aham é isso aí e é bem aqui perto aham e esse milho aí daqui uns 15 dias né vazinho tá no ponto aí é isso aí é isso aí é isso aí pessoal ó que maravilha daqui uns 15 dias tá no ponto de no carro daqui tu vai fazer filagem é? fazer ração é mas antes de vocês fazerem a filagem vai com tudo aí é mesmo olha aqui aqui carregou né pessoal vamos ver isso e tu pensa num fato ruim pra limpar pensa num fato ruim pra limpar aquele do gado como isso aí é mesmo se tu ver fica agarrado aqui pessoal não vai em outra roça que esse aqui tá num tá no ponto ainda de 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 fazer ó que pessoa tá assim as folhas quer é formiga agora como ele tá dizendo interessante que lá e não come. Por que fazendo, tu acha? É porque, Gilmar, as formigas são consideradas mensageiras. Ela, quando ela come uma planta, é porque a planta está com deficiência de alguma coisa. Olha aí, ó. Tá vendo? Você vê que ela não comeu essa lá. É verdade, é verdade. Só comeu essa e está deficiente. É verdade. E eu não sabia disso aí, não. É verdade. É de... É de levia. Parece um filhote, mas é mãe de... um bocado de filho, né? Bonitinha, né? Aqui tem uma reserva. O que é essa reserva, Fozinha? Reserva da gente. É de vocês também. É. Tem que deixar, né? É. É verdade. O leite tem que deixar no percentagem de reserva. É. E aqui tem muito lugar para reservar, né? É pela quantidade de termos que você tem. É, exato. Deixar a reserva ambiental. Aham. A fiscalização vem... É, verdade. Uma reserva dessa aí já desmatada, a multa é certa, né? É. Também na reserva não pode mexer de jeito nenhum, né? Não pode não. Não pode não, Coquinha. Depois vai ir para a cultura, né? É. Bora lá. É grande, né, Fozinha? Essa parte aqui, de milho? É grande. É grande. É grande. São... parece... São... 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 Mulher só é uma. É, mulher só é uma. Graças a Deus. Então, recente... Foi? Faleceu? Foi, irmão. Foi de moto, não foi? Foi, foi assim de moto. É. Não fala, graças a Deus, não. Que... É quantos homens? Não, é dez. Dez homens e uma mulher. Na minha casa são seis homens e uma mulher sozinha. É? É. Quase igual a nós. É. Não foi melhor assim, irmão? Rapaz, foi bom. Pra eles foi, né? Mas pra mulher... Mas pra pobrezinha vida, da mãe, né? Hein, Coinha? Da preta e até tamanho. É, a senhora só foi... Cinco mulheres. E foi sete mulheres. Sete mulheres. E assim? Olha. Não tive homem, não. Uhum. Ali é o que fazia? Abóbora, né? É abóbora, sim. É de vocês também? Também. Olha, que maravilha. É. É o que fazia, que fazia de férias. Esse lá, já é feito. Cadê, cadê, Antony? Ele nunca segura na mão, ele já passou, ele é a mão. É só, ele está dizendo, ele não erra. Faz, faz. Cadê, Fazinho? Hein, Fazinho? Ali é o que? É um... É um piscinão. É um piscinão? É. Pode dar um pulo rapidinho lá? Pode. Vou lá. Pode. Então, Fazinho, aqui você já colheu ou está colhendo ainda? Abóbora? Sim. Já colhendo uma, tá? Uhum. Uns três hectares já está colhendo. Uhum. Agora só falta mais ou menos um hectare aqui. Uhum. Aí. Essa aqui, né, Fazinho? Sim. E essa abóbora? Que abóbora é essa aqui? Essa aí acabou tiar. Acabou tiar. Aham. Olha, pessoal. É a abóbora japonesa. Vou mostrar aqui para vocês o piscinão. Aqui é o piscinão deles, né? Muita água, né? Muita água. Olha os peixes lá. Tem peixe, tem. Legal. O quê? O cachorrinho? Não. O quê? Os peixinhos. Ah, os peixinhos. Tá mesmo. Olha, pessoal. Muita abóbora, né? E aqui é... Aqui é... A silagem. Ô, Fazinho. Aqui é a silagem. Uhum. Aqui já colheu. Abóbora. A parte que tá assim colheu, é onde tá assim? A que tá assim colheu? Hum. É ali, ó? Ali, assim, né? É dali... É dali mais ou menos do giro daquele cano lá. Hum. Subindo. Aham. Até lá em cima. Pronto. É. Você vai... Você manda pra onde? Vende pra onde? Rapaz, varia de mapa. É, né? É, vai depender da demanda, né? Aham, entendi. Depende da demanda e da época, né? Aham. Quando a gente planta abóbora aqui na Semana Santa, pra colher na Semana Santa, provavelmente a gente vende ela daqui... daqui... conquista pra cá, Salvador vende, né? Aham. Agora, quando a demanda tá... tá grande... Aham, vai pra fora. É, aí vai pra fora, né? Vai pra fora. Quando tem a produção maior também, quando o mião fechado tá fora, né? Aham. É, aí... Tinha uma escamadeira. Mas aí, pouco... é... pouca quantidade. Uhum. Vai, Davi! Dois, três caminhões pra baixo. Aham. Aí é consumido aqui mesmo. Aqui mesmo. Aham. Aqui você passa algum tipo de abóbora, né? Isso, pessoal. Aham. Por enquanto é só um. Aham. Não gosta daqui pra lá que tá sem colher, né, prazer? É. Tudo assim. Aham. Vai pro sol. Acabou de ar. Aham. Ó, criador! Fazinho tá com problema de coluna, rapaz. Não é, Fazinho? Coluna? É. Olha aí, pessoal. É. Nessa área aqui não tem jeito de andar. É, é verdade. Eu vou ficar contra o sol por causa do raio do sol. Que maravilha. É verdade. Vira pra cá, Fazinho. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vai colher hoje, né? Aham. Então essa área tá todinha sem colher. Tá, tá toda sem colher. Olha. Aham. Não causa que você, é, pega um carro, um caminhão, pega aqui? Ou vocês vão amacenar aqui? Vem, o caminhão busca na roça. É? É. Fazinho, é, fala pra gente aí. Como é que vocês trabalham o preço? É, é por unidade, por saco, como é que é? Gilmar, é, vai depender também de onde, de onde vende. Eu sei. Porque tem, tem comprador, né? Uhum. E ele prefere colher abóbora, buscar abóbora na roça já, a granel. A granel. É, aí leva pro depósito dele, né? Entendi. Pro ceasa. Uhum. E aí lá eles ensaquem do jeito deles, entendeu? Eu entendi, Fazinho. Quantidade, peso, saco. Uhum. E tem gente que já prefere, e aqui pra perto mesmo, o povo prefere já ensacadinho. Ensacadinho. É mais fácil pra venda, né? Uhum. E aqui é uma área de milho, né? Sim. Que é pra silagem também. Pra silagem também. Uhum. Pronto mesmo, bora? Vamos descer? É. Devido a esse, esse perigo meio crítico de chuva, que tem por acaso sem chuva, né? Uhum. A gente optou em investir no nível da silagem, porque é uma coisa mais fácil. Mais fácil, é. Mais seguro, né? Tendo a água é na certeza, né, Fazinho? É, certeza. Que você vai ter o alimento do animal. E também a necessidade da região é grande. Uhum. É. É verdade. No caso daqui, vocês trabalham também pra vocês e também pra o consumo de vocês e também pra venda, né? Exato. Uhum. Eu também. Mas é o mercado local ou pra fora também? Essa silagem, ela vai pra várias ranchões. Ah, é? É. Vai na previsão da demanda também. Uhum. Tem... Porque eu observei, são muito milho, né? São. São muito milho. Uhum. Essa quantidade de milho aí aqui é um tapa. É? É. Rapidão. Você vende. Uhum. Rapidão vende, né? É. Seco agora aí, a procura aumenta também. Uhum. E ali uma máquina de... Fulverizador. Fulverizador. É. Entendi. Olha o pessoal, a reserva deles, né? Sobe e é grande, viu? E observe também que... Tá intacta, praticamente intacta, né? É. É. Não tá desmatado, não tá destruído. É. É. Tem árvore de 100 anos aí. É mesmo? Olha. Muita abóbora, né? Goi, aí. Dá muito café com leite ainda, tá? Dá muito café com leite ainda, café com abóbora? Aham. É verdade. Como é que é? Ah, sim, é. É. Bora pro milho? Precisa tomar um leitinho, né? É. Bora pegar o milho. Pega o saco aqui no carro, aqui. Olha que maravilha, pessoal. O Flázinho tá dando um saco de abóbora aqui. Que maravilha. Bom, né? Bom demais. Dividir o pão. Isso. Varela, meu amigo. Deus abençoa. Amém. Vamos levar umas... Vamos ver o milho primeiro, né? Quando nós levamos umas 100, 150. Ver o rendimento do milho. Isso, é. Só ver quantas com unhas vai render. Isso, é. Maravilha. Bora lá? Boa. Ali, ali, a mamona ou aqui? É mamona. Mandou pra fazer. É mamona. Agora a gente tá com uma vista boa. E a minha também tá boa. Porque ali eu vou falar o que é aquilo lá. Aquilo lá fazinho. Ali é caiçara, né? É caiçara. Olha, tá vendo? Oi. E daí, naquele espaço pra lá. Já pertence a onde ali? Progresso. Progresso? Isso. Ah, é mesmo. É. Do... Do algalípro pra lá, né? É. Vocês estão até cortando uma extensão ali. Hum. Uhum. Estão cortando lá. Tras macarras, né? Uhum. É. Ah, tá cortando madeira ali, né? Tá. Entendi. 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 Aham. Ai, meu Deus do céu. Sei que eu vi, Frasinho. O que tu fala é o quê? Extensão do campo. Extensão? É. Essas plantas aqui, eles plantam pra fazer proteção, pra fazer madeira. Ah, porque pra nós lá tem o quiabento. Já viu falar? Já vi. Já viu, né? Já é diferente. É diferente. Lá é cheio de espinho ele. Aham. Nós tem lá. Inclusive, nós temos muita seca com ela. Com ele, né? É. Com o quiabento. Só que é muito perigoso, sabe? Não. Não. Não pega não, Davi. Esse aí. Esse... Esse... Esse sanção aí, ele é... Os espinhos dele é muito remoso, viu? Ah, é? É. É a mesma coisa também, Frasinho, do quiabento? Sim. Porque a turma corta ele aí tudo de máquina. Se for cortar no facão, na força aí... É? Um espinho pegar no dedo... Mas que eu não conheço muito ele, não, viu? Acho que eu não tô lembrando dele, não. Ah, foi. Desse sanção, não. Já chama sanção, né? É, sanção. Aham. Esse sanção do campo, ou... É a bola. O povo chama também de cerca-viva, né? Aham. É. Aham. Cada região dá um nome, né? Isso, é. Verdade. Aham, esse é o cachorrinho, né? E fazia aqui, tu já tirou... Tu tem uma barra assim, quanta saca de... De abóbora. De abóbora, já colheu aí? Aí tá saindo, na média... Foi a granel, né? Foi colhido, foi o canhão levou a granel. Sei. E aí... Essa abóbora que foi colhida aí... Deve ter colhido aproximadamente aí umas... Uns mil e quinhentos, uns mil e seiscentos sacos. É mesmo? É. É, parece que é muita abóbora, né? É. A estatística aí é essa. Aham. Vai, vai, vai. Pode descer, Anderson. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Até eu vou acompanhar o carro. Aqui todos os irmãos teus trabalham com... Assim, do mesmo tempo de vocês? Não. Não? Não. A maioria é café. É café, né? É, João. A maioria é café. É perto também aqui, Fazio? É perto lá naquela roça que a gente foi daquela vez. Ah, sim. Lá no Batapa. É. Muito bonito ali. Campo Alegre também. Campo Alegre, é. Tem Campo Alegre também. Tem aqui do outro lado do Paraguaçu, do outro lado do Paraguaçu. Também tem. Entendi. Então a parte de abóbora e milho mais a para... É, mais aqui. Por aqui assim, né? E a terra nua, né? Que está sem plantada. É. Já aproveitando, né? É verdade. É. Cadê, Antony? E aquela parte lá, Fazio? Aquela parte lá tinha milho. Ah, foi milho. É, já foi. Aham. Feito a silagem já. Eu estou vendo aqui, parece que... Sim. Depois da silagem ali, do saco ali. Ah. Qual o procedimento? Qual o... Porque muitos colocam debaixo de... Tipo estufa, né? Sim. Exato. E ali também. Dali vai para onde? No caso daquela silagem ali que foi feita, como já foi feita para vender logo, já foi ensacada, né? É, ensacada, entendi. Aí ninguém pode ver o que está no tempo. Entendi. Agora, a maioria da silagem, como quando o cara, o vendedor, o dono, não quer vender logo, quer esperar mais preço, aí ele bota debaixo da lona. De debaixo da lona. No caso, no tempo, faz um guarda-formiga, né? Entendi. É, isso, é. Acumula, né? É, guarda no verão, para comer no inverno. No inverno. É. É. É isso aí. A formiga, pessoal, ela embara a terra, ela forma um panelão, né? E ali fermenta a folha. Isso. E a formiga, tu sabia que a formiga não come? Não come, não. Não come, não. A formiga só produz o mofo. Isso, é. Só produz o mofo. O mofo, exatamente. É. Tem que trabalhar. Agora pode pegar o saco. Isso. Pega o saco aí, Ledi. Aqui, para nós não andar muito, aqui já... Aqui já está bom, né, Brasil? Aqui já tem milho bom. Isso, velho. É. 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 Quer dar uma aqui? Vamos lá, caí para dentro. Sim. É, não pega isso, mãe. Olha, pessoal. Ele tá bom. Pega o saco aí. Ele quer silvore. Acho que todo mundo entra aqui dentro não, viu? Criança mesmo, a Lady, aí os meninos ainda tem que entrar aqui dentro não, viu? Se lá, se coçar todinho. Tá coceira mesmo. É, aqui faz um saco, tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Toma, Lady. Eu tô aqui, pai. Rapaz. Vamos ver aqui a qualidade dessas figas aqui, né? Olha lá, aquela plantinha lá. Começar a quebrar o milho, né? Começar a quebrar o milho. Essa tá boa, né? Essa tá boa. Tá no ponto. Pala aí. Tá. Essa tá boa. As cozinheiras mais velhas, olhar pro milho desse aqui, ela vai levar pra cozinha o milho, né? Aham. A vontade de comer a pomônia aqui no mingau é grande. É. Vai levar, né? Mas uma cozinheira, pelo meu conhecimento, a cozinheira mais experiente aqui... Que negoinha ali? É, deixa amadurecer mais o milho. É, pega o milho mais maduro pra fazer a pomônia. É, isso. O que você acha, Goy? Ela tá rungando. Isso aqui é tá bom, mas tá bom. O outro mais maduro, melhor. O outro mais maduro, melhor, né? É, então... Mas tu acha mais maduro? Hã? Acha? Acha. Acha. Pronto. Então, vamos pegar o outro mais maduro. Quanto mais espiga maior, o mais maduro, ela vai sair. Pela ponta do sabugo, né? Irmã, você se vira que eu tô com o teu. Isso. E vocês não gostam de espiga aqui no chão por quê? Foi fazinho. Foi fazinho? Ah, foi fazinho não, foi diante mesmo. Eu não. Foi, Alidio. Deixa com o pai, Goyinha. Onde? Deixa com o pai. Não foi com o Goyinha aqui. Que dá na peste. Com o pai, ele segura mais pra amanhã. É. Tu não entra aqui, Alidio. Tu nem entra consegue, não. É que é diferente. É, eu vou me coçar toda se eu entrar aí. Tá, né? Hum. Já tem quantas espigas aí? Bastante. Bastante mesmo. Tem um saco ali. É bom? É bom moeda, Alidio. Acabou. 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 Acabou nem vai perceber, deixa aí. Não, nem, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Vale. vamos tirar dois sacos a senhora faltou com a mão pura foi o cachorro foi atrás da mãe a mãe do lado do cachorro o cachorro corre atrás da mãe muito milho pessoal e aí Goiânia quase se perde dele não foi? muito milho é e tão bonita as espigas né muito bonita mesmo muito milho faze? faze não sou meu pessoal tá bom faze? mais um saco ali ó rapidinho não foi? foi rápido moço o difícil foi jogar nas costas e tu tá com coluna ruim porque não falou moço mas eu fui jogar nas costas e ele tá com a coluna doendo doente é rapaz agora aqui vocês tá de parabéns viu pelo trabalho né Goiânia tudo organizado tudo bem produtivo aqui então é ruim então é ruim pra abaixar é mesmo tem Goi é é é é verdade jogou nas costas jogou nas costas galera é verdade em Goi de lá do rio do Paraguaçu até do Paraguaçu até é abriu o fundo ali abriu o fundo ali Andas é 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 morreu é é é é é é é vamos quem é? ah, teu filho nós desce isso é esse aí pessoal acompanha o próximo vídeo aí fazendo as pomulgadas não vai ter muita pomulha pessoal não perde o vídeo, viu? até o próximo vídeo